E uma coisa que é muito legal sobre o Bernardo, com as meninas que eu converso e tal, né? Porque a gente tem a imagem do Bernardo do jogo, né? Que é o morde a bola, arranca a camisa, estraga fio, né? Exatamente. Mas no treino ele é outro, né? É. Ele é o cara que quer te ensinar, que quer passar tudo a tudo a tudo. Porque daí ele fica estressado no jogo porque não acontece tudo o que aconteceu no treino. E não só a diferença, também tem a diferença do Bernardo antes do treino. O Bernardo chega na quadra falando baixinho. Bom dia, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Primeira interação que ele teve com a minha mãe, eu tava numa ligação de vídeo mostrando aqui. Ó, mãe, cheguei no Flamengo, olha que legal. Ele chegou assim atrás de mim. E aí, mãe, tudo bem? Eu e minha mãe em completo choque, né? Eu falei, meu Deus, é o Bernardo, ele tá aqui atrás de mim, né? Senhor Bernardo? Senhor Bernardo, né? Minha mãe, oi, oi, Bernardo. A gente está em choque. Ele é uma pessoa doce, ele é um pai. Ele é uma pessoa que não se preocupa só com o atleta, mas com o ser humano. Ele é completamente outra pessoa. Começou o treino, o interruptor mudou. Ele já começa a aquecer com a gente. Ele acorda 4 da manhã, vai pedalar, vai nadar, vai correr. Aí chega no nosso treino 8 da manhã, 9 horas da manhã. Começa a fazer prancha com a gente. Aí começa a aquecer com a gente. E daí já muda. A vibe do treino já é outra. É acelerado, vamos lá, concentrado. Todo mundo, vamos na energia dele. Ele gosta de carregar ali. No jogo, aí já temos que pôr em prática o que fizemos no treino. Se não estiver saindo, o que está acontecendo? Vamos organizar esse negócio aqui. A questão dele, eu não acho que ele é bravo. Eu acho que ele é extremamente competitivo. E ele quer mostrar o trabalho dele. Sabe? Igual a gente. A gente quer mostrar o trabalho dele. E ele quer a efetividade, sabe? Então eu acho que... Comigo ele nunca foi bravo, assim, tudo mais. Era só uns palavrãozinhos de vez em quando, uns gritos. Mas você vê que é porque ele quer extrair o seu melhor, sabe? Eu nunca me senti tipo... Ai, ele está me pressionando. Eu senti... Pô, ele está querendo... Porque o atleta tem muito isso, né? Você não era uma atleta lá no Flamengo que estava jogando muito, né? Você estava numa transição, num período de aprendizagem. E o atleta tem muito isso. O técnico, como eu me coloco, ele não gosta de mim. Ele não gosta de mim. E não, né? Na maioria das vezes, não. Esse cara quer ganhar também. Ele quer o melhor para o grupo. Mas o Bernardo foi um dos técnicos mais justos, assim, que eu vi. Porque, de verdade, ele não estava ligando se eu estava ali... Eu era mais nova. Porque, assim, eu comecei a corresponder. Eu virei titular lá. Tipo, assim, eu comecei a botar a bola no chão, a chamar o time. Também aconteceu isso com a levantadora, né? Teve uma troca de levantadoras naquele ano também. Ele não está nem aí. Não está nem aí de nome, de dinheiro. Quem ganha mais, quem ganha menos. Quem está jogando. Quem vai ajudar o meu time. Isso eu acho bem legal. Não, mas esse é o certo. É, e tipo assim, ele me deu oportunidade. E só reforço o que eu estava falando, né? Tipo... A gente quer ganhar. Quer ganhar. Ah, eu sou obrigado a botar esse aqui que ganha 200 milhões de dólares. E o que ganha mil não pode jogar. Mas, assim, ó. Tem algumas pessoas que, às vezes, assim, até para a própria diretoria e tudo mais, que também tem certas coisas a fazer. Tem padrões. Eu acho que o Bernardo, ele quebra esses padrões, sabe? Eu acho que ele quebra o chute-pau da barraca. Vai jogar quem está afim, quem está com sangue nos olhos, quem está na mesma vibe que ele e quem está mostrando, sabe? Porque ele me deu uma oportunidade que eu não imaginei que eu teria, sabe? E é legal que é uma comissão técnica que se completa, né? Porque tem o Hélio, tem o Tabaxinho. Tem o Tabaxinho. O Bernardo. Aí tem o preparador físico, tem o Marquinhos. O Marcinho, na fisioterapia. São caras que já estão há 30 anos juntos. A Robertinha, que está na... A Robertinha é 80. A Robertinha é junto com o Bernardo. Ela começou com o Bernardinho no prêmio. E é muito legal. Eles são família mesmo. A vibe que tem ali não é tipo, acabou o treino e tem discussão. Não, eles estão ali, eles estão marcando churrasco. Eles estão querendo saber do filho um do outro. Eles estão querendo... Pô, é muito família. Eu amei o ambiente lá porque, nossa... Dá pra ver que eles têm amor por eles e pelo que eles estão fazendo. Então, você acaba vibrando naquela mesma energia.